Olá, bom dia! O Agro Record deste domingo, dia mundial da saúde e segurança no trabalho, inclusive no campo, está começando. E você vai ver... Carne suína em alta, expectativa de crescimento no mercado interno e também nas exportações. Receita estadual aperta o cerco contra a sonegação de impostos de produtos do agronegócio. Maio começa com declaração obrigatória do rebanho goiano e vacinação contra a raiva. E ainda a receita de hoje é pernil a lenha, ao som de boa música. E hoje a gente exagerou, tem seis sertanejos animando um bailão em pleno dia numa chácara aqui em Goiânia. Saudável e gostosa demais da conta. A carne suína teve um bom desempenho no mercado no primeiro trimestre deste ano. E a expectativa é crescer ainda mais em 2024, tanto no mercado interno quanto no externo. Quem chega com esse assunto é o Leonardo Gonçalves. O setor de suína e cultura está num bom momento. É que ultimamente o consumo de proteína suína aumentou consideravelmente, tanto no mercado interno como no mercado de exportação. Mas cá entre nós, essa carne tem um sabor marcante, é saudável e que combina com quase tudo. A Natália que o diga, a carne de porco está sempre na mesa da família dela. Dessa vez, está levando costelinha. A gente já tem o costume de fazer em casa, pelo menos uma vez na semana, uma costelinha de porco, mandioca, reunir a família. A gente gosta bastante. Ela costuma ser bem suculenta, né? A carne de porco combina com quase tudo. Quase tudo. Com certeza. O Michael trabalha com suínos há 14 anos e ele notou um aumento na procura nos últimos tempos. É uma carne muito nutritiva, é uma carne boa, saudável. Então, o que acontece? Isso tem trazido para a mesa dos consumidores o aumento dessa carne, que tem entrado forte agora no mercado e a gente tem crescido cada dia mais. As exportações dessa proteína estão crescendo. Tudo o que é produzido em Goiás, 74% está indo para a Singapura. O mercado futuro, a tendência é aumentar mais a exportação, aumentar mais a produção até também para o consumo interno? Eu acredito que a gente está caminhando para isso aí. Para aumento, tanto na parte de exportação, como na parte da gente aumentar o consumo dessa carne, porque o Brasil ainda é um consumidor muito baixo dessa carne. Então, o que acontece? A gente consegue alavancar muito mais o consumo interno da carne suína. Em 2023, Goiás abateu 1 milhão e 960 mil cabeças, com uma produção de 187 mil toneladas de carne suína. Já em relação ao rebanho, Goiás possuía em 2022 1 milhão e 520 mil cabeças. Observando o contexto geral, em 2023 a gente teve um ambiente de produção muito interessante para os produtores de suíno. Então, a gente teve uma oferta dentro das gôndolas muito grande e isso impactou até sob maneira em relação aos preços pagos aos produtores rurais. Uma vez que a oferta foi muito grande, a gente teve um impacto no preço. A gente está em um ambiente de recuperação para 2024, nesses preços pagos aos produtores, no preço de mercado, sob um contexto geral. Goiás está em oitavo lugar no ranking nacional da produção de carne suína. O nosso estado teve um crescimento expressivo no volume de exportações, se comparado com a média brasileira. E Singapura é o principal destino da carne suína produzida em Goiás. O país compra mais de 74% da produção goiana. Essa granja que fica em Anápolis funciona há 37 anos e trabalha com a cria, recria e engorda. Aqui tem cerca de 1.200 cabeças. E para o ponto de abate, o suíno precisa estar com cerca de 150 dias e deve pesar de 110 a 130 quilos. O Michael está otimista com o aumento na venda. Começamos a entrar em uma fase de industrialização do animal por conta de procura de vários cortes, inclusive foi os nossos próprios fornecedores, que são casa de carnes, açougues, mini-mercados, distribuidoras, desossas, onde a gente entrega. Eles cobraram da gente, às vezes, os cortes, as industrializações, onde a gente, inclusive, com o kit feijoada, banha, que tem aumentado demais o consumo. E isso faz com que também aumente o consumo dos animais e cresça. A gente tem chegado em níveis recordes de vendas de carne suína. De acordo com estimativas divulgadas pela representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em Brasília, o Brasil deverá produzir 4,680,000 toneladas de carne suína em 2024. Esse volume representa um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Impulsionado pelo aumento do abate, redução dos custos de alimentação e investimentos destinados a aumentar a produção, conforme destacado pela agência. Isso já é sentido na granja, já que o preço dos grãos reduziu. O momento que a gente está vivendo agora está um momento legal. Não está muito fora do que a gente já viveu, porque o porco consome soja, farelo de soja, milho, como principal alimento. Então, isso aí atrapalhava muito nos custos de despesas. E as grandes chegavam a trabalhar meses e meses, até anos, cobrindo gastos, pagando para trabalhar. E agora tem feito esse balanço. Agora tem, a coisa tem, o grão diminuiu, o custo diminuiu. E aí a gente segue agora também com os preços do suíno, um preço padrão. E tentar melhorar cada dia mais, né? Para tentar a gente conseguir cobrir gastos e despesas. Goiás tem tudo para exportar ainda mais proteína suína. Mas o criador precisa ter cautela. O Goiás tem condições extremamente interessantes. Estamos investindo cada vez mais nessa cultura, nessa atividade pecuária. E a gente entende que, a curto prazo, o produtor precisa sim estar em um ambiente de atenção e com cautela com relação aos investimentos. Mas se tem uma possibilidade interessante para este ano. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Hoje o Senar Goiás traz informações sobre duas mudanças importantes relacionadas aos impostos para pequenos produtores rurais. Conosco aqui, o Gustavo Carles, que é gerente de contabilidade do Senar Goiás. A gente vai começar falando sobre o produtor rural, pessoa física, que não é mais obrigado a pagar a contribuição salário-educação de 2,5%. Bem-vindo. O que é esse salário-educação? O que é que mudou? Obrigado, Magno. Em relação ao salário-educação, ela é uma contribuição compulsória, onde os produtores rurais, de forma geral, se recolhiam 2,5%. Era destinado ao governo e destinado ao desenvolvimento do ensino. Porém, a partir de abril deste ano, saiu uma instrução normativa da Receita Federal, onde os produtores rurais, pessoa física, ficam desonerados. Não precisam pagar mais essa contribuição. Essa contribuição era feita através do DARF previdenciário, através do E-Social. Então, os contadores precisam estar atentos, porque a partir de maio, não há essa contribuição para os produtores rurais, pessoa física. É necessário excluir o campo de contribuição de salário-educação, em relação à contribuição previdenciária, excluir-se esse campo e reduz a carga tributária do produtor rural, pessoa física. Lembrando, o produtor rural, pessoa jurídica, normal. E agora a gente fala sobre a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica para o pequeno produtor rural em 1º de maio. O que é que isso significa? Perfeito. A nota fiscal eletrônica em Goiás já está estabelecida há muitos anos. Então, a gente já tem comumente nos comércios a nota fiscal eletrônica usual. Porém, foi definido que no Brasil, a partir de maio, 1º de maio também, tornou-se obrigatório o envio de nota fiscal eletrônica, principalmente para as relações interestaduais. Então, comercializações que são feitas interestados não é aceita mais aquela nota de papel. O que se transforma para a gente em benefício? A formalização, o controle dos próprios produtores rurais, o acesso à fiscalização, o acesso à informação ficou mais dinâmico, mais fácil. E a economia, a sustentabilidade. Hoje não precisa imprimir um papel, levar na gráfica. Então, isso ficou estabelecido. Aqui em Goiás, o impacto acaba sendo pequeno. Por quê? Já existem vários produtores rurais que utilizam a nota fiscal eletrônica como formalização. Então, isso aprimora o controle, aprimora a fiscalização e aprimora, no final, a declaração e a gestão do negócio rural. E para quem quiser entender mais de contabilidade rural, o Senar Goiás tem um curso de graça. Exatamente. Os cursos nossos são todos gratuitos. E nós temos um curso específico que orienta o produtor rural, orienta o contador, orienta a comunidade geral para aprender um pouco mais sobre emissão de GTA, emissão de nota fiscal, controle da propriedade, toda a parte de fiscalização, imposto, carga tributária relacionada à atividade rural. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Obrigado. E esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E vamos às cotações do mercado agropecuário. A gente começa com os preços do milho. Milho, preço médio semanal, saca de 60 quilos, em caçú custando R$ 44,00, e em Rio Verde, um pouquinho melhor, R$ 43,25. Variação da semana em Goiás, menos 0,5%. E vamos agora à próxima cotação. A da soja, preço médio semanal, saca de 60 quilos. Em Cristalina, na região geoeconômica de Brasília, está custando R$ 112,50. Em Uruaçu, no norte do estado, um pouquinho menos, R$ 111,50. Variação da semana em Goiás, 0,5% também. Agora a cotação do BOI. Preço médio semanal, arroba, preço à vista, em Mozarlândia, R$ 212,50. E em Goiânia, R$ 210,25. A variação da semana é de 0,8%. A inteligência artificial está em todo lugar e, claro, chegou ao campo também. E você vai conhecer agora um programa que descreve qualidade do solo, as condições climáticas, a saúde da planta e ainda ajuda da indústria. Me responde uma pergunta. Que planta é essa? Da família da cebola e do alho poró, rica em vitaminas, sais minerais e aminoácidos, é ótima para a saúde. Essa é uma plantação diária. Bom, se você acertou, é sinal que você entende um pouco de agricultura. Agora, você sabe como é o processo no campo até o mercado. Vou adiantar, não é nada fácil. O estado de Minas Gerais é o maior produtor dessa hortaliça no país. Segundo a Associação Nacional dos Produtores de Alho, a Napa, são mais de 8 mil hectares plantados. O alho, ele é muito sensível e a janela do alho, ela é muito curta para tomadas de decisões. Então, a gente tem que estar sempre atento na lavoura para que a gente consiga combater um possível problema aí e, com isso, diminuindo a produtividade da lavoura. O preço do custo do alho por hectare, ele, se não o mais caro, um dos mais elevados do ramo. Então, a gente precisa, cada vez mais, ter esse número na ponta do lápis para que a gente consiga diminuir esse custo e não afete na produtividade. Então, a função do software, ele vem para que a gente consiga ter um ponto de equilíbrio em cortar custos e ganhar em produtividade. É o grande desafio do agro hoje. Mas, qual programa é esse que o Leonardo está falando? Bom, um sistema que descreve a saúde da planta, qualidade do solo, as condições climáticas e até mesmo ajuda na gestão do processo de industrialização. O desenvolvedor da nova tecnologia explica como funciona o sistema. Nós procuramos levar aos produtores rurais as boas práticas de gestão sistêmicas, acopladas com uma tecnologia na qual ela vai nutrir, hoje, o agro com todas as informações táticas e estratégicas que eles precisam, através de esbiais, dashboards e inteligência artificial. Hoje, o custeio agrícola é uma dor notável, ela é latente para cada produtor rural. E a gente consegue administrar, fazer uma gestão sistêmica para eles, desde o plantio ali, da compra de insumo até o planejamento da próxima safra. Isso tudo, através de uma forma visível, que são dashboards nativos da nossa ferramenta. Ele não precisa ter uma terceira ferramenta ou uma segunda ferramenta para que faça toda essa gestão visual pautada em dados, informações, em sites, para que ele possa ter a tomada de decisão real time ali, do seu fluxo de caixa, das suas análises de custeios agrícolas. Na lavoura, o controle de insumo que pode evitar o desperdício. Dentro da indústria, o monitoramento das informações estratégicas. Aqui na empresa, o novo software está em processo de implantação. O Pedro é analista de planejamento, controle e produção. Ele será o responsável por treinar toda a equipe, do alho bruto ao produto prêmio. O passo a passo é demorado e cauteloso. O alho é colocado nessa peneira, a primeira etapa de separação das melhores cabeças. Após isso, a hortaliça é descascada, de forma manual, assim como a plantada. Em seguida, é separada e embalada. Depois, não há muita dificuldade para que o produto chegue até o consumidor. Porém, o pulo do gato está na separação dos melhores dentes de alho. Dentro do sistema, nós somos treinados para a gente fazer essa avaliação tanto através de dashboards quanto em relatórios. Então, a gente é treinado para fazer e auxiliar os nossos colaboradores a fazer a imputação dos dados de forma correta e fazer a avaliação desses dados e criticá-los no sentido de análise, a gente analisar esses dados de forma que garanta a nossa tomada de decisão. De acordo com o gestor desta indústria, a revolução está da prancheta para o tablet, onde serão armazenados todos os dados. Com a qualidade, quantidade, tudo aqui anotado, vai ser possível fazer um balanço melhor sobre o que está dando de lucro ou de prejuízo na empresa. Esse é um dos benefícios. Com relação ao campo, o aumento na produção e no aproveitamento será de 50%. Ou seja, a expectativa da empresa é dobrar o faturamento nos próximos anos. O sistema aponta todo esse processo através do que a gente chama de GS, que é uma guia de serviço. E o resultado da GS nos apresenta quais são as quebras do alho, dentro deles, defeitos que ele apresentou desde a lavoura ou se foi um processo interno, se ele tem algum defeito próprio do alho ou se foi causado aqui dentro da empresa. Então, ele já apresenta para a gente fazer essa separação. Através dessa separação, a gente consegue uma qualidade melhor da nossa semente para que ela chegue com a melhor qualidade lá na fazenda para a gente fazer o plantio. O administrador da empresa acredita que já nos próximos anos vai conseguir recuperar o investimento, dobrar a produção e a lucratividade. Hoje, um grande ganho desse software é a otimização de processo. com a otimização do processo, a gente vai estar com certeza reduzindo o custo e sendo mais assertivo no cultivo da lavoura. Hoje, a gente vai estar integralizando toda a parte operacional de campo, como trator, como hora homem, hora máquina, aplicações diretamente voltada para o software. Então, a gente vai ter indicadores precisos de onde agir e como agir, reduzindo aí os custos que hoje é o que mais interessa para o produtor. O desenvolvedor do programa explica que a tecnologia é voltada para cada necessidade da agroindústria. A implantação é feita de quatro a seis meses. Nós possuímos toda uma inteligência voltada de levantamento, entendimento de necessidade de cada produtor rural, que a gente entende que cada um tem a sua forma de trabalhar, sua forma de análise. Isso demanda de cada cultura e estratégia. Então, para isso, nós realizamos um diagnóstico chamado MAH, que foi feito e desenvolvido pela Sankia. A partir dele, nós conseguimos provisionar como vai ser feita a implantação de cada um. E para que essa implantação seja feita de uma boa forma, nós possuímos gerentes de projetos e também nós possuímos os consultores específicos para cada rotina para que isso seja implantado da melhor forma. O local de armazenagem do alho é uma câmara fria, só que nessa indústria possuem seis. E eu estou em uma delas, menos três graus, bastante gelado. Aqui são armazenados por ano mais de quatro mil toneladas do produto. E todo o sistema faz o controle do que sai, do que entra e da qualidade do alho armazenado. Uma das vantagens do software, além da nossa agilidade no tomado de decisão, são os dashboards interativos, onde qualquer pessoa pode avaliar de forma fácil e usual todo o contexto que está acontecendo. Então, os nossos próprios colaboradores da esteira, ao olharem os semáforos que são apresentados no dashboard, eles têm uma noção do que está acontecendo com a produção. Todo o pessoal vai ser treinado para a utilização do sistema. tanto os colaboradores administrativos quanto o pessoal que vai operar o sistema. Então, todos aqueles usuários que têm acesso ao sistema, ele vai ser treinado por um time qualificado para realizar esse treinamento. Na minha visão, a economia vai ser vista de forma rápida e pontual, já que, ao tratarmos as nossas análises de forma rápida e efetiva, o campo já vai representar para nós uma produção maior, trazendo maior lucro para a empresa. Que beleza de imagem desse alho aí. Olha, depois do intervalo, você vai ver, receita estadual fecha o cerco contra a sonegação de impostos no agronegócio. E ainda, esta semana, começa o prazo de declaração obrigatória do rebanho goiano e vacinação contra a raiva. Voltamos já. Dia 1º de maio, portanto, nesta semana, começa a primeira etapa para a declaração obrigatória de todo o rebanho aqui no Estado. Também começa a vacinação contra a raiva. e eu recebo aqui no estúdio o Rafael Vieira, que é gerente de sanidade animal da Agrodefesa, que vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Bom dia e obrigado por estar com a gente aqui. Bom dia, Carlos. A gente que agradece pelo convite para poder falar de um assunto tão importante para a defesa agropecuária do nosso Estado. Vamos falar primeiro da declaração para o rebanho. Quem é obrigado a declarar e por quê? Todos os produtores rurais são obrigados a declarar nesse período que vai do dia 1º de maio até o dia 30 de junho. Essa declaração é como se fosse um censo pecuário. Nós conseguimos a partir dessa informação que o produtor rural traz, a gente consegue conhecer o rebanho que nós temos de todas as espécies que são exploradas na pecuária e a partir dessas informações a gente consegue traçar as nossas políticas públicas de defesa agropecuária, mas também a gente consegue negociar melhor os preços dos nossos produtos, a gente consegue discutir melhor as nossas políticas de importação e exportação de produtos. Então, a gente fica conhecendo qual que é a realidade da produção pecuária do nosso Estado. A declaração tem essa importância. Quando a gente fala rebanho, a gente fala de quê? É só de gado que a gente está vendo aqui ou é qualquer tipo de animal que se venda para o consumo? Não, a gente... A declaração de rebanho ela vale para todas as espécies, então a gente precisa fazer a declaração de bovinos, de bubalinos, de equídeos, de caprinos, ovinos, e também... E suínos não. Suínos a gente faz a declaração apenas daquelas propriedades que são de subsistência, tanto suínos e aves. Em relação à vacinação, a gente trabalha a parte dos animais que são suscetíveis à raiva, com exceção do suíno. O suíno acaba virando um animal que é sentinela e que também está sendo criado principalmente em instalações mais tecnificadas. Tem um tratamento à parte, assim? É, o suíno tem um tratamento à parte, a vacinação não é obrigatória para essa espécie. E ainda sobre a declaração, por que tem que ser duas vezes ao ano? Não é muita coisa? Não, até pode parecer que seja muita coisa, mas como a movimentação de rebanhos é muito dinâmica e para nós é muito importante que a gente conheça essa movimentação, porque a partir da movimentação que a gente consegue fazer um rastreio de onde que os animais que se forem, por exemplo, um animal que está portador de alguma doença, por onde ele movimentou, é importante que a gente tenha essa informação com mais facilidade e que sejam informações reais mesmo de o que é a realidade da propriedade e o que ele está colocando dentro do sistema. Então, a gente até solicita para todos os produtores rurais que sempre que eles forem declarar que ele tenha essa preocupação, que ele informe para o sistema da agrodefesa, para o CIDAGO, exatamente aquela realidade que ele tem dentro da propriedade, informando, a partir desse ano, inclusive, o mês de nascimento daqueles animais que estão na faixa etária de 0 a 12 meses. Essa é uma novidade da declaração de rebanho. Nós não tínhamos essa necessidade dessa informação, mas a partir de agora, essa informação do mês de nascimento será importante para essa faixa etária. E aí o produtor pode até se espantar com essa novidade, mas ela vai trazer uma praticidade para as próximas declarações, porque aí o produtor não vai precisar fazer a evolução do rebanho dentro do sistema, que é o que gera um pouco de confusão na hora de fazer a declaração. E aí ele vai apenas declarar os nascimentos e as mortes nas próximas etapas. Então essa etapa, ela vai ser um pouco mais complicada, mas ela vai trazer um benefício aí muito grande para o produtor rural, que ele ainda vai poder utilizar o sistema como, até mesmo, como uma ferramenta de controle zootécnico dentro da propriedade dele, conhecendo o rebanho. Se ele não conseguir fazer sozinho, ele tem uma ajuda? Ah, claro, a agrodefesa existe para atender o produtor rural, então ele deve procurar o escritório local da agrodefesa, todos os nossos servidores da agrodefesa estão sendo capacitados para prestar as informações corretas ao produtor rural e o produtor rural quando se dirigir a algum escritório local, ele deve ter a sua pendência ali, a sua necessidade atendida e a gente espera que ele saia satisfeito aí com o atendimento que a agrodefesa vai oferecer. O nosso tempo acabou, mas rapidinho, a vacinação começa quando? A vacinação começa no dia primeiro de maio e finaliza no dia quinze de junho. A declaração começa no dia primeiro de maio e finaliza no dia trinta de junho. Muito obrigado pela sua participação, bom dia, viu? Bom dia, obrigado você. E a Receita Estadual está de olho no pagamento de impostos de produtos do agronegócio. Uma operação contra a sonegação já evitou uma perda de arrecadação de cerca de quatro milhões de reais. Fred Silveira. Coordenada e executada pelas doze delegacias regionais de fiscalização e gerência de fiscalização integrada da Secretaria da Economia do Estado, a Operação Safra 2024 contou com uma equipe de 41 auditores, 33 servidores de apoio e 237 policiais militares em todo o Estado de Goiás. A operação, realizada em março desse ano, buscou informações fiscais sobre a safra do ano passado. Ao todo, mais de 7.600 caminhões foram abordados pelas equipes. Entre eles, 145 apresentaram irregularidades. Já 2.627 toneladas de milho e 3.733 de soja foram apreendidas. Um crédito tributário de mais de 4 milhões e meio de reais. Houve pelo menos três meses de preparação aqui na Secretaria de Economia para realizar essa operação. Segundo a Secretária da Economia do Estado, o principal objetivo da operação é evitar a concorrência desleal e também que produtos agrícolas saiam do Estado sem o pagamento de impostos com o uso de ferramenta de inteligência em fiscalização o infortrânsito. Esse sistema permite capturar as informações das mais mil antenas que nós temos espalhadas pelo Estado de Goiás em pontos estratégicos. Essas antenas tiram a foto das placas. o sistema separa o que é caminhão e o que é automóvel. No caso dos caminhões essa informação vem para o infotrânsito a placa a imagem da placa é convertida em texto e é cruzada com o sistema de nota fiscal eletrônica. A ação inclui abordagens a veículos de carga vistorias em atacadistas e visitas a propriedades rurais em todo o Estado. Durante as vistorias a Secretaria também identificou 43 toneladas de soja e 18 de milho estocados em propriedades rurais de todo o Estado. Toda essa mercadoria vai ser monitorada pela Secretaria da Economia. A Operação Safra 2024 não tem hora para acabar. Isso porque quando chegar o momento da colheita os auditores devem comparar os dados com os do começo da operação. Ela continua acontecendo por meio do monitoramento desses estoques nas propriedades rurais. Agora, um recado importante para você. A AFB Agrícola é reconhecida por sua dedicação com o objetivo de garantir a você, produtor rural, insumos de alta qualidade com uma extensa linha de produtos que abrange desde corretivos de solo, fertilizantes, sementes e defensivos. A AFB valoriza o seu sucesso e por isso fornece soluções confiáveis e eficientes para o desenvolvimento da sua lavoura. Conte com a AFB Agrícola para adquirir produtos de alta qualidade, conte com o apoio e a expertise que você pode confiar e descubra como essa parceria pode elevar a rentabilidade do seu negócio. siga no nosso Instagram e entre em contato arroba AFB Agrícola só isso AFB Agrícola servindo o produtor do plantio a colheita. Fique ligado. Olha, vamos aos cursos com matrículas abertas para você produtor. Curso online de recuperação de pastagens degradadas. Tem tudo lá. Boas práticas de manejo, restauração do capim que anda meio judiado, enfim, tudo para você manter o pasto saudável para o rebanho mais econômico para você. Matrículas abertas até o dia 13 de maio. Também tem o curso para a prevenção de acidentes com defensivos agrícolas. Sim, para aprender a mexer direitinho com produtos com agrotóxicos e prevenir acidentes. Defensivos podem intoxicar pessoas, animais e o meio ambiente e pode ser inofensivo se for usado com técnicas adequadas. O curso tem as regras do Ministério do Trabalho para a sua aplicação. Inscrições até o dia 13 de maio no site que aparece aí na sua tela. E ainda tem o curso de introdução à agricultura de precisão. Com ele, o produtor vai aprender os primeiros passos para uma produção mais eficiente usando inteligência artificial e outras tecnologias que permitam uma produção automatizada e eficiente. Aí na tela o site para inscrição até o dia 6 de maio. E confira agora os destaques da Hora do Faro de hoje. Eu só fiz pelo amor de Deus ajuda minha filha. E o mais incrível de tudo isso é que o Eduardo é major do Corpo de Bombeiros. Ele salvou uma vida e comoveu o Brasil. Deus fez tudo para a gente se encontrar para ele ajudar. Agora, esse herói da vida real vai ganhar uma merecida homenagem. Então se prepara que vai ser emocionante. e direto da vila tem uma atividade ao vivo com os participantes do reality A Grande Conquista. Isso aqui é uma loucura. Hora do Faro. Depois do intervalo você confere que está tudo prontinho para a Expoana a exposição agropecuária de Anápolis. E no quadro Música e Comida a gente vai experimentar um pernil sem pele feito no forno a lenha e boa música caipira. Tudo pronto para a exposição agropecuária de Anápolis a Expoana 2024. Vai ter shows, rodeios, exposição de máquinas e animais, claro. A festa será de 30 de abril a 5 de maio. Mas a estrutura do rodeio já está sendo montada. Aqui será a arena com arquibancadas. O público vai vibrar com as montarias em touros. O desafio é ficar 8 segundos em cima de um gigante que pode chegar a uma tonelada. O campeonato que a AGB conta com os maiores competidores no ranking brasileiro e vem trazendo uma mega estrutura e cada ano que passa crescendo muito mais. A promessa é surpreender o público com o tema do rodeio deste ano. O tema este ano é o dólar furado que vem das histórias americanas, dos filmes antigos de faroeste. Na agenda de shows, dia 30 de abril, tem Antony e Gabriel. Dia 1º de maio tem a abertura oficial e show com Ralf. Dia 2º é a vez de Riqui Rangel. Na sexta, dia 3º, Bruno e Marrone agitam a galera. E para fechar com chave de ouro, sábado, dia 4, tem Zezé de Camargo e Luciano. Além do entretenimento, a exposição agropecuária proporciona um ambiente ideal para negócios. O feirão agro deve reunir expositores com produtos e serviços com descontos especiais. Para muitos produtores rurais, esse é o momento ideal para fazer boas parcerias. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Anápolis, a 65ª Expoana terá uma programação variada. Senar, Sebrae, principalmente Sebrae que trabalha com os pequenos expositores, pessoas que... Então, nós estamos criando esse espaço para que eles possam fazer aqui a exposição daquilo que eles produzem, daquilo que eles têm para comercializar. Pela primeira vez nós vamos ter em Anápolis o Parque do Peãozinho, onde tem a mini fazendinha, tudo mini. E nós vamos ter um rodeio montado lá dentro, com a equibancada, em outro local que antigamente era junto com o rodeio, hoje, não, hoje ele tem o espaço dele, que é o Parque do Peãozinho. E as exposições agropecuárias têm um papel importante na economia goiana. Em estados que possuem economia voltada para a agropecuária, que a agropecuária acaba sendo o motor da economia, as feiras, elas são importantes, primeiro pela toda parte artística, pelo dinheiro que se movimenta no que tem a ver com os shows e com gêneros. Mas por trás disso tem algo que movimenta muito mais a economia, que são as questões voltadas às negociações. São diversas negociações, ouso dizer que bilhões de reais que são negociados em maquinários, equipamentos, e a parte principal, que é a transferência de tecnologia. Ou seja, na exposição, como o próprio nome já coloca, se expõem coisas novas, se expõem novas tecnologias, novas formas de lidar com culturas e criações. E chegou a hora mais gostosa do programa. Comida caipira, no fogão caipira, com música caipira também. A gente foi num rancho aqui perto experimentar um pernil sem pele e um arroz com salsa, além de uma feijoada mineira. E para temperar tudo, nada menos que seis sertanejos da melhor qualidade. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. saudade quer arrancar essa página da minha vida. Vocês cantam músicas, grandes sucessos da música sertaneja, mas tem música autoral também. Quem é que compõe? Você? É, nós dois também temos composições, nós temos a música Não Te Quero Mais. Nós lançamos, na verdade, quatro músicas autorais na Bahia, e uma delas, Eu Não Te Quero Mais, que é uma música de autoria nossa. Eu te amei, eu sofri, não te quero mais. Juro que daqui pra frente na minha vida eu não te quero mais. A chácara é um desses recantos agradáveis que existem aos montes nas beiradas de Goiânia. Esta fica na GO 070, saída pra Inhumas. Pequenininha, só tem um hectare, mas com ambições de um aras. Tem um plantel de cavalos. Quem é que cuida dos cavalos? Na realidade, quem cuida é a Ju, a minha esposa, né, aqui em casa eu trabalho em investir. Ok, então eu vou conversar com ela, quem entende de cavalo é ela. Sim, é ela que tem. E você entende de quê? Eu entendo de agro, agropecuária. E a Ju, esposa dele, tá aqui, e é berranteira também. Tchau, daqui a pouco que a gente conversa, hein? Então, de onde é que vem esse gosto por cavalo? Desde criança, acredita? Desde criança, quando eu era pequeno, meu pai me deu um cavalo, né, e surgiu aquele gosto mesmo de cavalo. Isso foi aonde? É aqui, próximo, aqui no Recreio dos Bandeirantes, do outro lado da rodovia. Aqui em Goiânia mesmo? Goiânia mesmo. Ah, não dá trabalho demais, não? Dá um pouco. Dá um pouco de trabalho, é um custo muito alto, né? Mas eu acho assim, que quem gosta de verdade, acho que esquece até os custos, né? É onde a gente junta a galera. Nós começamos isso daqui com uma proposta de arrecadar donativos. Nós temos a região noroeste pra cá, porque é uma região mais deficitária. A gente faz o resultado da cavalgada. Todo domingo, a gente dá um passeio, junta donativos, junta cesta básica, ou às vezes vai no aniversário de uma criança. Sempre estamos fazendo nesse sentido, pra poder arrecadar donativos e talvez presentes, brinquedos, nesse sentido, né? Além da questão de juntar a galera pelo amor ao cavalo. Voltemos pro Marcos. Ele preparou um banquete pra receber a gente. Chamou dezenas de amigos e escalou um quarteto sertanejo pra animar a festa. Sim, a essa altura, o trem virou baile. De que não adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar A dor mal destinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo a morada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Sai a galopar Aonde a gente vai o pessoal que escuta o nosso dueto tem gostado, né? E a gente fica feliz com isso. O povo diz que a gente canta a gente acredita e vai cantando. E a sanfona parece que dá aquele charme todo pra música, né? Aquele timbre melhor na música sertaneja, né? Ela tinha uns anos atrás ela tinha esquecido muito atrás, né? Tinha ficado, né? Parece que o povo agora parece que lembrou que tem que ter a sanfona na sertaneja, né? Esse quadro aqui é um quadro de música e de comida E o Martim que é o dono da casa vai mostrar pra gente o que é que ela prontou pra nós aqui. Sim. Aqui a gente tem o churrasco tradicional, né? Que é o churrasco tradicional. Uma picanha ali. Tem um arrozinho branco, né? Bem branco. E eu tenho aqui também um arrozinho com salsa que é um arroz tradicional que eu sempre gostei de fazer. Esse arroz é uma maravilha. Tá solto. Isso aqui é um segredo, né? É um segredo. A pessoa tem que vir aqui experimentar que eu vou ensinar o segredo pra ele. Tá bom. E aqui também tem a tradicional feijoada mineira. Ah, é? Feijoada mineira diferente em quê? É porque o feijão ele é um feijão roxo, né? É o feijão roxo. E aqui, gente, o sabor é diferente. Por quê? Porque ele é feito no fogão à lenha. Olha só a cor desse desse feijão. E o sabor é um sabor maravilhoso. Então a gente não colocou o cheiro verde aqui porque tem pessoas que não gostam, né? Então a gente coloca o cheiro verde de acordo com o gosto da pessoa, não é mesmo? A estrela da companhia. Sim, nós temos aqui... O que é que temos ali dentro, Marquinhos? Conta aqui, vem cá. Aqui nós temos um pernilzinho feito no forno à lenha. Pernilzinho top, tá vendo? E aí eu tirei a pele. Por quê? Porque tem pessoas que não gostam da manteiga, né? Aí eu tirei a pele dele. Aí é soltar a carne. Como é que prepara isso aí? Isso aqui eu faço um tempero um dia anterior de vir aqui. Aí eu faço o tempero, deixo ele dormir no tempero, e posteriormente ele vai ao forno. O tempero são várias coisas. Tem o tal de pega-marido, né? Mas só que eu uso aí o pega-mulher. Porque como... Aqui eu coloco várias... Eu coloco ervas, né? Ervas verdes. Eu gosto de usar muito o alho, a cebola também eu uso. Eu uso também o molho, o shoyu, né? Uso aqui também. Eu deixo a peça toda, ela mergulhada no molho, eu deixo a peça todinha, total. E aí o que que acontece? Ela dorme dentro do molho. E aí eu tiro do molho e já tá pronto pra ir pro forno assar. Fica um sabor incomparável. Filho e pai, que a Mônica Novaes descobriu tocando e cantando lá no aeroporto. Vamos ver um pedacinho da reportagem dela. Eles quebraram a rotina no embarque e desembarque do aeroporto de Goiânia. É uma ciumeira atrás da outra É que divide seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Fizeram muito bem sair lá do sossego deles e vir procurar alguma coisa nova por aqui. Ela me deixou Eu te amei Eu sofri Não te quero mais Eu chorei Me vou ouvir Não te quero mais Teve alguma repercussão a reportagem? A reportagem foi muito importante pra nós, né? Muitos amigos, pessoas que já conhecemos aqui em Goiânia em tão pouco tempo que estamos aqui Falou comigo, mandaram mensagem e tal Teve uma pessoa, inclusive, que mandou um print lá da TV E foi muito legal Teve um rapaz da casa de show que fizemos um show logo quando chegamos Falou comigo Ah, já tão famoso, não vai querer mais tocar comigo Então foi, sabe, uma coisa pra nós que estamos hoje nos projetando em Goiânia Pra nós foi super positivo Foi uma maravilha Bom, eu expliquei antes que é o Cid, que é pai e o Cleveson é filho, né? A diferença de idade é muito grande. Quantos anos? Olha, eu tenho 47, né? O Cleveson está com 24 anos Mais de 20 anos de diferença, né? Foi difícil dar uma engatada na dupla assim Ou foi fácil sendo pai e filho? Cara, eu acho que pelo entrosamento de ser pai e filho Acaba se tornando mais fácil, né? Em termos de comunicação, da gente conseguir se alinhar Pra conseguir entrar em um consenso, né? Porque quando você trabalha com a dupla Você tem que estar sempre alinhando as coisas ali junto, né? Então como a gente já tem esse entrosamento de pai e filho Fica tudo muito fácil Começou cedinho? Começou criancinha ainda? É das lembranças mais antigas que você tem cantando com ele? Eu, particularmente, é o único trabalho artístico que eu tenho Eu comecei com 14 anos de idade, né? Comecei bem novinho, bem magrinho, pequeno E aí... Com ele? Já com ele Daí, desses 10 anos que a gente vem junto aí Pretensão de parar, não temos nenhum O Cleipson, ele sempre foi muito artista Mas assim, foi bem interessante Porque eu sempre fui muito apaixonado pela dupla Zezé de Camargo e Luciano E curtia também o Leandro, Leonardo, o Chitanzinho, o Chororó Essa galera aí que dispensa comentários Porém, uma certa vez, a minha paixão pelo Zezé era muito grande Eu dei um CD a ele Quando eu cheguei em casa, ele já no computador e tal E ele disse, ó, pô, o Zezé tem realmente músicas boas Eu pensava que ele só curtia Pagodão Porque a Bahia é Pagodão Mas aí eu, contagiado pelo Zezé Que eu sempre fui aí, comecei a escutar E comecei a cantar E ele começou a fazer a segunda voz Aí eu pensei assim, rapaz, eu vou fazer minha dupla sertaneja com ele Ele sempre foi um sonho meu Eu canto há 22, 23 anos E cantava em outros projetos Cantou em banda de baile, né? Sim, cantei banda baile, cantei banda de forró Cantei em uma banda que era mais ou menos Tipo assim, uma rocha, né? Uma rocha bem agitada Que era o Novo Tom Foi uma banda que teve uma trajetória bem legal na Bahia E eu chamei um amigo E a gente montou a dupla aí de cara Eu acho que ele, por escutar bastante Eu não sei se ele tem uma facilidade muito boa de ouvido Ele aprendeu a fazer uma segunda voz muito boa Também ele escutando o que eu considero o melhor, né? Porque pra mim, o Zezé e o Luciano Eu não tenho como explicar o que eu acho deles Você sempre fez dos meus sonhos Sempre sou dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada E no rancho 070 tinha de ter um berrante Pra carimbar o bailão caipira E a Ju deu um jeito Ela me deixou Eu te amei Eu sofri Não te quero mais Eu chorei Me empolvi Não te quero mais Eu te amei Eu sofri Não te quero mais Juro que daqui pra frente Na minha vida Eu não te quero mais Aí, ó E o AgroRecord fica por aqui Um bom domingo pra você e sua família E na semana que vem Com a luxuosa presença da Nayara Moura Estamos de volta Bom dia, gente boa do campo e da cidade Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Amém? Amém?